Olha, hoje a gente vai falar sobre varizes, que são veias tortuosas e dilatadas que surgem pelo adoecimento dos vasos. A presença das varizes pode indicar uma veia doente, sendo muitas vezes o primeiro sinal de uma insuficiência venosa crônica. Para explicar melhor este assunto, a gente está recebendo agora a doutora Natália Juliana, né? Ela que é cirurgiã vascular, né? Angiologista também. E vai explicar para a gente, porque é um problema, doutora, que afeta muitas mulheres, né? Primeiro, vamos começar explicando por que mais as mulheres do que os homens desenvolvem varizes. Sim, a gente tem uma... Bom dia, antes de mais nada, Chile. Nós temos uma incidência muito maior nas mulheres. Isso é um fato comprovado por estatísticas. Hoje a gente fala que a cada duas mulheres tem varizes, em contrapartida um homem. Então, a gente vê que é uma incidência maior realmente nas mulheres. Isso se deve, principalmente, né? As varizes aparecem por hereditariedade. Mas as mulheres têm algumas peculiaridades que têm mais facilidade ao aparecimento de varizes. Gestações múltiplas, que aumenta o risco de varizes pela pressão abdominal da gestação. Os nossos hormônios predispõem a uma formação de varizes, principalmente o estrogênio. E aí, entra também os anticoncepcionais, que aumenta a incidência de varizes nas mulheres. Então, esses fatores são um dos fatores que levam ao aparecimento mais frequente de varizes no sexo feminino. Eu vi também, doutora, que 90% dos casos, eles são de origem genética. Então, se minha mãe teve o problema, minha avó, eu tenho que ficar mais atenta? Porque o risco de eu desenvolver é maior? Sim, com certeza. Se eu tenho uma história familiar de varizes, e às vezes o paciente até chega no consultório, poxa, doutora, minha mãe não teve, minha avó não teve varizes. E por que eu tenho? A gente tem que lembrar que a gente carrega uma hereditariedade de muitas gerações anteriores. Então, às vezes, a bisavó tinha varizes e ela herdou as varizes da bisavó, mesmo sem a mãe e a avó ter varizes. Agora, doutora Natália, a gente tem que lembrar também que vai bem além de apenas uma questão estética, né? As varizes podem estar relacionadas a problemas de saúde mais graves. Sim, às vezes, tem muitos pacientes no consultório que chegam, às vezes, com 70 anos de idade e falam, Doutora, eu passei minha vida inteira tendo varizes e agora eu vou ter que tratar? Sim, varizes é uma causa de muitas doenças que vêm como repercussão. Ou seja, o paciente tem varizes nas pernas, aquelas varizes grossas que geram uma má circulação. Essa má circulação, ela pode ocasionar trombose venosa profunda. O que é isso? O sangue que está ali parado na varize, que não consegue circular direito, coagula dentro da veia e esse coágulo forma a trombose. A trombose pode ocasionar uma gravidade, que é a embolia pulmonar, que é quando o trombo desloca da perna em direção ao pulmão. Fora que, essa má circulação gerada pelas veias, ela pode levar ao aparecimento de ferimentos, de difícil cicatrização, sangramentos, por essas são as ústeras venosas. A gente tem até algumas fotos que a gente pode ilustrar, que a gente está falando que é bem além do que apenas uma questão estética, né gente? Por isso é preciso se cuidar. Doutora, é possível evitar as varizes? Como é uma doença hereditária, dificilmente a gente consegue, assim, com o tratamento falar, você não terá varizes. É uma doença progressiva, crônica, mas a gente pode melhorar a qualidade de vida do paciente e evitar com que essas varizes piorem ao longo da vida. Sim, atividade física regular, o paciente não ganhar peso, ter uma alimentação saudável. Isso tudo faz com que dificulte a progressão da doença. Agora, algumas ideias, existem algumas causas? Quem já tem, né, essa disposição pra ter esse problema e, por exemplo, trabalha muito tempo em pé, né, que eu acho que tem alguma relação também com a circulação. Quais são as dicas, né, pra essas pessoas no dia a dia, quem já tem essas varizes, né? O que ele pode fazer pra evitar problemas maiores, às vezes incomoda muito também as dores, né, doutora? A primeira coisa que o paciente precisa é procurar atendimento do especialista. Por quê? Esses pacientes que já têm a doença e já manifestou com varizes e o paciente tem sintomas, muitas vezes os pacientes nem têm varizes nas pernas, mas eles têm sintoma da insuficiência venosa, eles têm que ser orientado pelo médico vascular ao uso de meia de compressão, atividade física direcionada pra melhora do quadro clínico do paciente. Existem alguns medicamentos que a gente consegue fortalecer um pouquinho mais a parede das veias e também melhorar os sintomas do paciente. Agora, você falou que, digo, alguns casos de pacientes que já chegam com a idade avançada, né, com 70 anos, relatando que nunca foi muito incômodo e teve a procura tardia, né, muito tarde. Quanto mais cedo é melhor? Geralmente, essas varizes, elas podem aparecer em pessoas jovens também e daí já começa o tratamento, é a melhor forma? Sim, a gente tem que lembrar que a incidência dos pacientes antes dos 70 anos é em torno de 38% da população, ou seja, uma incidência muito alta. E quando a gente estiver lá com 70, a porcentagem é em torno de 70% da população, ou seja, 30% só da população vai se livrar desse quadro de varizes e o resto vai ter. Então, hoje, a gente sabe, como sociedade brasileira, que temos que tratar o mais precoce possível. As cirurgias são minimamente invasivas, conseguimos resolver, às vezes, muitos casos sem precisar de cirurgia. É isso que eu ia perguntar, né, geralmente, então, pode ser que não precise nem da cirurgia, né? Sim. Quais são os casos indicados, né, para a cirurgia, doutora? Então, geralmente, os casos que a gente indica cirurgia são casos já mais avançados, que têm comprometimento já de veias mais internas, que já não conseguem mais se resolver, às vezes, só com aplicação, aplicação de laser. E mesmo hoje, nesses casos mais profundos, a gente tem uma alternativa, que é a espuma, que é uma aplicação. Ou seja, eu tenho 90 anos de idade, eu tenho varizes, isso me incomoda, eu consigo me tratar? Consigo, porque eu não preciso operar. Eu posso tratar com aplicações de espuma. Então, temos vários tipos de procedimentos que podem ser realizados, independente da idade do paciente. Desde aquele paciente novinho, por exemplo, a menininha de 15 anos, que chega com aquelas varizesinhas já se incomodando, até o paciente de 90 anos de idade, que já não tem uma condição mais de operar, mas que tem condição clínica de fazer uma aplicação e tratar. Então, a medicina evaluiu muito, né? Existe tratamento também a laser para as varizes, mas indicados para essas mais superficiais, doutora? É, o laser hoje a gente tem para os dois tipos. Hoje a gente tem o laser transdérmico, que é aquele laserzinho que a gente consegue fazer as aplicações, as varizesinhas estéticas dos pacientes. E a gente tem o laser endovenoso, que antigamente é aquela cirurgia de varizes, que o paciente cortava virilha, cortava aquele monte de corte, que o paciente não poderia se levantar, saia todo enfaixado, isso caiu por terra. Hoje a gente tem cirurgias minimamente invasivas, tanto laser quanto radiofrequência, que por um furinho a gente consegue fazer. Um furinho na perna do paciente, passar uma fibra que ela cauteriza internamente sem corte. E a recuperação, o processo também? Super rápida, o paciente sai andando de meia de compressão, sai sem aquele enfaixamento que tinha antigamente, que o paciente tinha que ficar. Ou seja, o paciente sai do centro cirúrgico de meias, ele posa no hospital, na maioria das vezes por conta de orientações que precisam ser dadas durante a internação, mas muitos pacientes têm condição de alta até no mesmo dia. Essas varizes podem voltar, doutora, depois de operada? Infelizmente sim. A gente tem que lembrar que a doença é uma doença crônica, ou seja, o paciente ele nasce com ela e ele morre com ela. Então a gente vai ter que ter um cuidado ao longo da vida do paciente para ter uma qualidade de vida. Tá certo, doutora Natália. O assunto eu acho que é interessante porque atinge muita gente, muitas mulheres sofrem com isso. E como eu falei, tem a questão estética assim, mas vai além. Então a dica é sempre você fazer sua avaliação, procurar um profissional sempre, né, para fazer uma avaliação anual. Incluir aí no check-up que a gente faz todo ano, né, doutora Natália? Isso mesmo. Tá certo, doutora. Obrigada pela sua participação. Obrigada, Chiri. Tá certo? Prazer. É isso aí, a gente sempre procurando orientar vocês, né, dessas dúvidas mais recorrentes. Obrigada, Chiri.